Olá pessoal, meu nome é Cecília e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que foi um dia tentando ser produtiva, essa fase que a gente tá passando realmente complica toda a nossa produção, toda a nossa organização e foi um dia que eu levantei e falei, putz, hoje é dia de levantar e fazer acontecer então espero que vocês gostem, deixem no comentário alguma sugestão, eu tô lendo tudo e tô muito feliz com vocês por aqui beijão sim, mas eu vou esquentar bem antes gente, deu muito errado andar de patins hoje porque tá tendo, sabe, quando o pessoal tá dançando na rua tá tendo isso que eu esqueci o nome mas tudo bem, eu peguei o pódio de ouvido e vim ouvir música, então não foi totalmente uma péssima ideia, eu até curti tirar na minha mão que tá congelando porque o touch não pega né ok alguém precisa arrumar isso daqui antes da aula a amostra maior do que 30 e o e n vezes p é uma posição que ele tá pedindo pra explicar é uma probabilidade de um quê e! é uma razão cheguei Tchau. Música Gente, acabei de ver um tutorial aqui e vou ver. Música 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 Ok, eu basicamente procrastinei do almoço até agora Só que, assim, agora eu vou na aula de dança e ainda tô com uma horinha sobrando Então acho que vou passar na cafeteria, tomar um café e tentar adiantar as leituras da faculdade Yeah, I wanna try myself inside the juice Yeah, you know I keep on running from the truth What's that now? I'm just a lonely fucking youth Now when I drive around, don't feel it all Why it's getting colder when the sun come out Might just waste the wait, don't know what life about Another day go by, don't know what got me down Jump blows, yeah, I got the jump blows, yeah Walk around like who you, yeah Just something you get used to, yeah Go back to the jump blows, yeah It's just the jump blows, yeah Walk around like who you, yeah Just something you get used to Breaking news, got me breaking, 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 breaking I was present, hopeless praying You muita rap,边 já sabe It's a big-headed Real thing about it Now you're an infinity We 98 Trust that he be good On the ball like BB Don't make no mistakes Got the faith The 18 just not gonna be the same Behind a HR generation It's not gonna be a van Yo yuh Why you gotta go? Why you gotta go? I just wanna know Transcrição e Legendas por Query